Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Tá dando 600 e pouco de dano, cara. Então é adendo isso aí. Deixa eu subir aqui mais, galera. Deixa eu deixar aqui o bicho aqui. Logicamente que eu não vou morrer, galera, mas é só pra dar um pouquinho mais de emoção. Nossa, olha só o que esse Giga fez, cara. Cadê ele? Sumiu. Giganto tem dessa, né, galera? Gosta de sumir. É um giganto, cara. É pra ele estar por aqui, cara. Ele sumiu. Eu não tô ouvindo o barulho dele, galera. Ele caiu aqui pra baixo, eu não tô achando. Sumiu, cara. O giganto sumiu, velho. Como que o giganto some assim? Simplesmente sumiu. Simplesmente sumiu. Sumiu. Aqui? Aonde? Cadê, cadê, cadê? Deixa eu ir aqui? Deixa eu ir aqui, deixa eu ir aqui. Eles. Será que ele foi pra praia, galera? Ah, ele tá ali, ó. Aqui vai ficar meio mais fácil, né, galera? Não sei. O que é isso? caramba velho o bicho tá nervoso aqui, o bicho tá nervoso galera, eu dei uma afastada aqui pensando que o bagulho vai me pegar aqui vamos lá, vamos lá, vamos domar nossa cara, ele deu uma pancada em mim nossa velho joga um pouco mais longe aqui apesar que eu não vou morrer né galera mas mesmo assim cara, ele tá dando pancada ele tá dando dano velho caraca pensa no bicho chato vamos ver se a gente consegue não tá atirando cara, de vez em quando dá umas bugadas 39 de dano só cara caramba velho tá difícil aqui hein galera JVKS, manda um salve pro meu primo ele gosta como é que é? mandar pro primo aí de Portugal, tamo junto você consegue metralha? tamo aqui tentando aqui cara, tá difícil o bicho tá meio nervosão, o bicho tá parrudo vai lá o bagulho, vai vai atriz, vai, vai caramba velho galera galera eu vou ter que finalizar a live aqui cara, mas tá difícil aqui caramba velho caramba velho vai mano, atira olha lá, ele não carrega opa, até caiu o microfone aqui galera não cai velho level 25 não tá caindo cai pô não cai velho não cai vou desistir disso aí cara vou desistir já achou a caverna aqui ainda na parede? tem eu acho que a maioria das cavernas tem aquelas cavernas que tem bastante polímero essas coisas tem bastante cara depois eu vou tá fazendo um vídeo mostrando essas cavernas mostrando como é que é a reação dos bichos e tal cara, tá difícil hein manda salve tio metal total gamer tamo junto, é nóis caramba velho essa não vai aguentar as mudas velho essa não vai aguentar as mudas velho caramba, não vai cair não galera não vai cair velho vê o gomes vê o gomes não tem essa de não deixar crescer não se eles raidou e vocês começarem a construir e não conseguir crescer de novo cara, fala com a gente aí que a gente dá um jeito neles já dá uma destrói a base deles lá e faz eles começarem do zero também porque é complicado cara o pessoal tem que ajudar 85? o que que é 85? é 85 esse daí? o cara falou que era 25 85 cara leva 85 mano o pessoal que tá assistindo a live que tá me ajudando aqui manda no chat aí pro Hancock trazer narcótica aqui sei lá qualquer coisa nossa vai demorar pra cair leva 85 cara imagine velho 85 caraca tá parrudo velho tá parrudo vamos lá vamos lá galera não cai velho eu tô aqui acertando aqui o bagulho ô Fernando Schmidt vacilão vem aqui ajudar eu aqui vou esperar ele deitar aqui pra mim ver se alguém tá me chamando no grupo aqui pra me ajudar cara nossa mano não cai velho eu já gastei quase todos meus recursos ó Francis CS Golsalvi esperando tu olhar pra câmera quando o pessoal fala assim o metalhar olha pra câmera quer dizer que quer fazer meme cara pode ter certeza minato sensei cara não tem como fechar o server cara o pessoal acha que não entende velho cara o pessoal não entende não entende o pessoal acha que eu derrubo o server porque eu quero eu já falei em 10 15 20 30 vídeos dizendo que o videogame desliga sozinho eu vou fazer o que e eu trabalho também né eu não fico 24 horas dentro do videogame olhando pra ver se o server vai cair ou não eu preciso trabalhar porra então eu vou trabalhar eu tô eu tenho que correr atrás da minha vida e tal e o servidor fica ligado se ele cair minha mulher não coloca de volta porque ela nem mexe com o negócio de videogame então o que ela faz eu peço pra ela desligar desliga o videogame quando eu chegar eu coloco o server então calma galera tenta assistir o vídeo até o final pra vocês saberem se realmente eu derrubo o server porque eu quero tá vamos lá vamos terminar aqui vim rangel xará burro não, não é assim não não pode chamar os outros de burro não burro ouve, quer dizer ah então não, tranquilo eu sei que você é novo e tal mas o pessoal tem que entender cara às vezes cara, tá difícil aqui mano tem geral aqui ó tem geral aqui ajudando aqui olha lá, olha lá galera o pessoal tá dando dano olha o outro tá dando 53 de dano cara olha lá olha lá ai caramba velho nossa mano eu quero te falar pra ele tirar os bicho tá tá O que é isso? Cara Ah, mano, os cara perdeu o Quetzal, velho. Cara, os cara perdeu o Quetzal, mano. Vou pegar, vou dar um Quetzal pra vocês, viu, vocês que perderam o Quetzal. Caramba, velho, o bagulho aqui tá complicado. O TV Coreia, onde é que foi isso aí que te roubaram, cara? Ah, mano, tá difícil, cara, o cara não vai, mano. Vamos ver se o Fernando tá me chamando pra grupo aqui. Quem tá me chamando pra grupo, cara? Caramba, não cai, não cai. Não cai, galera. Mano, os cara perdeu o Quetzal, velho. Foda, hein. Caramba, não cai, velho. Onde compra a edição de colecionador Você vai comprar no GameStop É uma loja gringa Você vai conseguir fazer a pré-compra Tá 159 dólares Quem tiver uma grana aí, tá ligado, né? Cara, não cai Cara, não cai Eu acho que é o gigante mais difícil Que tem pra tomar nesse servidor Cara, tá impossível, galera Deixa eu ver o pessoal tá me chamando pra grupo Pessoal fala assim Entra no grupo Mas não chama, cara Cara, não cai Acho que deu bug aqui Cara, era pra essa atualização do PS4 A gente ia ter saído já, cara Ô, Pio Gomes Se o pessoal começar A ter problema A gente ride assim, cara Não vai ter Vai ter essa, entendeu? Esse pessoal tá me chamando pra grupo Ah, ele começou a correr, velho Peraí, deixa eu salvar o negócio Vou desistir, galera Peraí, deixa eu ver